Bota a Flor aí dizendo que vai recalcular a rota. Ela não joga mais com o Sidney, não joga mais com ninguém lá do grupão. Talvez só o Albert. Tanto é que o Sasha já percebeu que Albert e Flor são ameaças para ele e falou deles hoje. Eu vou mostrar já já. Primeiro, Flor recalculando a rota. Agora é recalcular a rota, olhar o jogo e seguir. E ficar esperto porque a gente vai querer aparecer em cima de vocês. Eu gosto muito dela, ela é ansiosa, eu pareço a ela. Meu santo, eu não bate com o dela, não. Mas eu falei para ela hoje, eu falei, Gil, eu gosto de você. Sempre me debem com você, sempre me respeitam, mas o jogo que você faz, eu não concordo. Está ali recalculando a rota, falou com o Albert. O Albert ontem falou para o Guilherme, que sonha que a filha dele case com um menino igual o Guilherme, etc. E aí a gente vai para o seguinte, tá? Já vamos pular para o G4? Vamos pular para o G4? Por quê? O Yuri e o Sasha comentaram a diferença da convivência da sede com a saída do Zé Love. Mas isso aí já é comemoração deles, pode pular esse vídeo. Bota para mim o Sasha dizendo que colocou a flor na roça, pois sabia que a apresentadora era forte o suficiente para tirar o Zé Love. E aí é que está o pulo do gato. O Sasha, como ele é esperto, inteligente, ele falou, pô, coloquei a flor, né, para tirar o Zé Love. Apesar do que ele tinha dito também que queria botar o Albert, mas botou a flor por causa de prova, enfim. Mas aí, enfim. Só que será que isso também já não está encucando a cabeça do Sasha de tipo, peraí, mas ela também é forte, né? Então a gente precisa dar uma queimada nela. Vamos ver primeiro ele falando que a flor é forte? Bota aí na tela. Mano, ele saiu, parece que saíram mais oito pessoas da casa, velho. Mano. Não é não? Que loucura, velho. Parece que saíram oito pessoas, parece que está mais tranquilo, mais leve. Nossa, mano. Outro volume de fadas que você está falando. Mano, parece que ele saiu assim. Mano, é a mesma coisa que eu vejo, mano. Tá ligado? A mesma coisa que eu vejo, mano. Muito louco. E a flor falou que tem mais coisa para apontar. Eu e a Zé Love tiver o apontamento hoje, eu vou apontar a Zé Love. Vamos colar com a flor levar na casinha da árvore para ela falar tudo para a gente. A flor falou que ela tem mais coisa para falar, mano. Falar tudo. Falar tudo. E ela está grudada na Gisele só para lá. Ela falou que a Gisele tem um jogo sujo, que a Gisele joga sujo. Gente, eu quero curtir. Dá uma paz. Hoje é paz, festa. E pela primeira vez eu estou torcendo para o Lampinha ficar com vocês. Obrigado. Obrigado, fô. E se ficar comigo, eu vou decidir bem o que eu vou fazer. E eu vou virar alvo. Vou. Eu vou decidir, depende do poder que vier. Mas o problema, a nossa tranquilidade é a gente não ser alvo do público. Eu estou tão brava que eu não estou nem aí. Mas assim, eu quero ser honesta. Ser honesta com quem eu vou. Porque ali não dá para confiar em ninguém. Eu estou sabendo de cada coisa e não preciso contar para vocês. Mas eu vou ver como eu vou agir para agir corretamente. Até porque quem está lá fora vê que quem é a flor. Né? Com certeza. Eles já viram. Talvez eu erre. Eu te falei, eu te puxei da baia. Primeiro pela prova do fazendeiro. Eu me puxaria da baia se eu fosse você. No segundo, porque eu achava que você era forte o suficiente para tirar o Zé. É. Eu não queria. Eu achava que se eu puxasse o Albert, capaz do Albert sair e o Zé ficar. Então eu confiava muito que você ficaria. Então o Sasha falou para a flor, confiava muito que você ficaria. Puxei, né? Achava que ela era forte. Mas já chama na sequência o vídeo onde o Sasha com o Yuri admite. Vamos colar com a flor para ela falar tudo. Ele quer extrair informações da flor. O Sasha quer tirar o máximo de informações. E daqui a pouco, né? Quando a flor não for mais necessária, talvez eles vão dar um belo chute na bunda dela. Bota aí que eu quero ver. O que eu não condiz? Ela está com a vida ganha já. Ah, eu não sei, mano. Ah, está assim, mano. Está assim, mano. Sei lá, eu não sei. Vamos colar com a flor, ó. É o outro vídeo. Vamos colar com a flor para ela falar tudo? Esse já foi? Bota ele de novo aí que eu quero ver então novamente. Será que eu não mandei o link errado, não? Que não foi no momento que eles estavam com a flor. Eles estavam sem a flor. Bota aí para mim para eu poder ver de novo. Só para eu poder ouvir novamente o que eles falaram. E contextualizar com o que eu acho que é a estratégia nova do Sasha, tá? Vamos lá. Eu e a Zé, se tiver o apontamento hoje, eu vou apontar a Zé. Boa. É que eu acabei não perceber. Vamos colar com a flor levada na caixinha da árvore para ela falar tudo para ela. A flor falou que ela tem mais coisa para falar. Vamos colar com a flor para ela falar tudo para a gente. Vou falar tudo. E ela está grudada na Gisele só para ela... Ela falou que a Gisele tem um jogo sujo, que a Gisele joga sujo. Ela falou que a Gisele tem um jogo sujo, tem um jogo sujo. O Gui pegou as informações que o Albert contou para ele, contou para os meninos. E eles também estão pegando as informações da flor para contar para os meninos. Ou seja, o G3 ali, sem a Luana, o G4, já está pensando nas estratégias para as próximas semanas. Sabem que a Gisele ali é e tem que ser a bola da vez. Tomara que eles indiquem a Gisele, porque isso é um consenso geral. Ninguém aguenta mais a Gisele no jogo. Acha inteligente tirar a Gisele? Eu acho que não. Uma torcedora passional, torcedor não é estratégico. Tomara que tirem a Gisele mesmo. E tirem o Fernando na sequência e todo mundo que é inimigo do Sasha. Torcedor do Sasha, tira todo mundo que é inimigo dele. Tira a Gisele, tira o Fernando, tira o Sidney. Mas tira. Não esquece do que eu estou... Tira, 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 tira. E aí vem o seguinte. Como eu acho que é uma nova estratégia do Sasha, que já percebeu de certa forma que tipo... Deixa a flor aqui porque ela passa informações. Coloquei ela porque ela tinha força para tirar o Zelove. Mas acho que ela não merece porque a flor é rica. O Sasha já está tentando queimar a flor contra o público. Bota aí o Sasha falando que a flor tem casa, piscina, Mercedes. Ele acha que quem tem dinheiro não tinha nem que estar na fazenda, né? Vamos ver o que disse Sasha e na sequência a estratégia dele contra o Albert. Vamos ver. O que não condiz? Ela está com a vida ganha já. Ah, eu não sei, mano. Ah, está sim, mano. Está sim, mano. Sei lá, eu não sei. 60 anos. Ela disse que queria ganhar o prêmio para poder mudar de casa para uma casa melhor. Eu devia ter a casa dela, filho. O que tinha Mercedes. Joias. Oh, está chovendo aqui, mano. Vou botar... Vou botar... Senta lá. Vou botar uma roupa. Senta lá. Separar a roupa, minha roupa suja. Mas ontem ela te defendeu com o que a Gisele falou com o que você tinha. Ó, ó, se eu fosse o Sasha, escutava o que o Gui Vieira falou. Vocês viram o que o Gui Vieira falou? Ô, Sasha, mas ontem ela te defendeu quando a Gisele falou de você com o que você tinha. Ou seja, o Sasha falando da flor é a mesma coisa que a Gisele falou do Sasha, né? Que a Gisele falou que o Sasha era rico, que tinha isso, que tinha aquilo. E o Sasha, não no ao vivo, mas ali com os amigos dele falando que ela tem dinheiro, que ela tem carro, que ela tem Mercedes, que ela tem casa com piscina, etc. Se eu fosse o Sasha, escutava o Gui Vieira. Por quê? Tira o povo que já é cabresteiro do Sasha, que é o torcedor que não vai soltar a mão dele nunca. Mas coloca no balaio, Lec, aquela galera que veio torcer pro Sasha devido aos ataques. Devido ao que a Gisele falou. Devido ao que o Zé Love fez. Essa galera que não é aquele fã mais apaixonado, eles podem soltar a mão do Sasha num eventual erro do Sasha se ele continuar querendo queimar os outros através de tem dinheiro, não merece. Certo? Ele também falou do Albert que a estratégia é tentar queimar o Albert para o Albert não crescer. Vamos ver o que ele falou com o Yuri na sala. Então a gente tem que fazer tudo certinho agora, porque agora é a hora. Para não dar erro. Para não dar margem de erro nenhum. Para se for sair, sair certinho. Deixa essa pessoa voltar, porque lá no fim vai ter o turbão. E tem uma galera que já está super queimada. Tem que pegar essas pessoas tipo o Albert e colocar ali em evidência. Dá uma queimada nele. Mais, torcer para que ele volte enfraquecido. Sair, sair certinho. Deixa essa pessoa voltar, porque lá no fim vai ter o turbão. E tem uma galera que já está super queimada. Tem que pegar essas pessoas tipo o Albert e colocar ali em evidência. Dá uma queimada nele. Mais, torcer para que ele volte enfraquecido. Ó, pausa. Pausa. Vocês viram o que o Sasha falou, né? Ele, estratégico, o jogador já está pensando nos próximos passos. Tem uma galera que já está super queimada. Tem que botar o Albert com eles. Para que ele volte, mas volte enfraquecido. Ou seja, qual é a chance do Sasha que ele está pensando ali, né? Já tiramos o Zé Love. Agora a gente precisa queimar quem está crescendo. Por quê? Quem já está queimado? O Sasha sabe. Gisele, Flora, companhia. Isso aí o Sasha não é burro. Ele sabe. E estão na cabeça dele. E agora, para finalizar a estratégia dele... Olha como o Yuri é burro, cara. O Yuri vai chegar na final e não vai ganhar nada. Quer ver? Segundo lugar ganha alguma coisa? Ah, se tiver um prêmio, o Yuri ganha. Não é que o Yuri é burro. O Yuri é inteligente. Mas o que o Sasha pensa? Os meus amigos aqui, eles não vão tirar meu prêmio. Yuri, Guilherme, vão fazer tudo o que eu quiser. Lá do outro lado, já tem uma galera que está queimada. Olha, quem talvez ameaça o prêmio dele hoje? Só Albert e Flor, talvez. O que ele fez? Começou a queimar a Flor falando que ela tem dinheiro e que não merece ganhar o prêmio. Quem tem dinheiro. E o que ele fez contra o Albert? Que ele já está planejando, porque ele é jogador. Tentar botar o Albert com essa galera que está queimada. Para essa galera sair, o Albert voltar. Mas voltar enfraquecido. Bota de novo ali, porque ele já está bolando os próximos passos. Agora, a pergunta que fica é... Se o público dele tirar a Gisele e o povo que dá palco para o Sasha e ficar só o Sasha com essa galera lá dentro, articulando o tempo inteiro, tira os cabresteiros do Sasha, aquela galera que mesmo votou ontem porque não gostava do Zé Love, mas também não morre de amores assim para o Sasha. Será que essa galera vai ficar do lado dele a vida inteira? Ou lá na frente não vai começar a falar, pô, mas esse cara também, hein? Pô, de santo ele não tem nada. Aquele coitadinho do primeiro programa, do meio do programa virou outro cara. Pode acontecer. Vamos ver de novo a estratégia do jogador. Então, a gente tem que fazer tudo certinho agora, mano, porque agora é a hora. Ó. Para não dar erro. Para não dar margem de erro nenhum. Para se for sair, sair certinho. Deixa essa pessoa voltar, porque lá no fim vai ter o turbão. E tem uma galera que já está super queimada. Tem que pegar essas pessoas, tipo o Albert, e colocar ali em evidência, dar uma queimada nele, mas torcer para que ele volte enfraquecido do do Paraná. Eu fico pensando se todas as tias do sofá que abraçaram o Sasha gostam desse lado de tentar manipular o jogo. Pegar um jogador, dar uma queimada nele, dessa forma assim tão pensada, tão estratégica. Porque isso tira um pouco daquela humanização. Porque botaram o Sasha num pedestal de santidade. O Sasha é o melhor ser humano do planeta Terra e o restante é tudo mal que ataca ele. O cara é um coitado. Pronto. Isso já concluíram a primeira etapa do plano dele, que era tirar o principal adversário, Zé Love, com essa narrativa de que o Sasha, tadinho, o Zé Love do mal, o Babi do mal, esses aí, Zé Love já saiu, o Babi vai sair, Gisele vai sair, por isso que eu tô falando. A torcida do Sasha, em vez de me xingar, a torcida do Sasha tinha que me agradecer essa live aqui, porque se vocês ficarem live que só fala babação de ovo do Sasha, vocês vão ouvir tudo o que vocês querem. Mas vocês vão estar cometendo erro. A torcida do Sasha que tá aqui me agradecendo na live, quase 3 mil pessoas ao vivo. Sabe por que tem quase 3 mil pessoas ao vivo, Lec? Porque eu falo um pouco diferente do que a maioria. Se vocês ficarem nas páginas que fica tudo, ai, o Sasha, o santo, vocês vão, vocês não vão enxergar a Arapuca que ele vai entrar. Ele pode, se ele for esperto, eu já disse, se eu sou o Sasha, eu mantenho a narrativa de coitado, deixo a Gisele ficar falando dele e se eu sou a torcida do Sasha, nem tiro a Gisele, Lec. Nem tiro Gisele, nem Fernando, nem Gilson, Gilson não, Gisele, Fernando, nem a galera que ataca o Sasha e Sidney, principalmente os 3. Se a torcida do Sasha for esperta, não tira Gisele, Sidney e nem Fernando, porque são os 3 que dão enredo pra ele. Mas como o torcedor não pensa em jogo, pensa só com ranço, vão querer tirar. Torcida do Sasha tinha que me agradecer, porque se tirar os 3 e ele começar com essa história, não, a gente tem que queimar um, tem que queimar outro, aí aquela tia do sofá que votou nele, que gosta dele porque acha ele muito humano, vai começar a enxergar de fato o Sasha jogador, que é o que o Zelov se desesperava lá pra falar tanto pros outros. Gente, vocês não tão enxergando. Esse cara primeiro ele arma as coisas, manipula, provoca pra depois fazer de coitado. Só que o problema é que como ninguém tava enxergando assim, porque os erros do Zelov, da Babi e companhia não deixavam e não deixam o telespectador enxergar assim, se tirar todos os adversários dele que humanizam o Sasha colocando ele nessa posição de coitado, vão acabar fazendo o Sasha se perder no jogo, porque ele vai ficar tão confiante que ele vai começar a bolar mais estratégias ainda como era o Sasha da primeira semana. Que quem assiste esse programa desde a primeira semana sabe muito bem como era o Sasha, que é um cara articulador, manipulador, e manipulador, eu não tô falando mal dele, eu tô falando que ele tem que manipular o jogo pra ele, ele conseguiu, não com a estratégia da primeira semana, que foi montar um grupão e atacar em bando. Quando a estratégia não deu certo, o Sasha foi muito inteligente, recalculou rota, lembra ele falando na roça, eu estava à deriva, agora eu sei qual é meu norte, é você Zelov. Sasha concluiu o primeiro objetivo dele, mas ainda falta um mês pro programa acabar. ou ele fica na posição de Davi, Arthur Aguiar e Juliette, coitado, ou ele vai mudar radicalmente pra um Sasha que quer queimar as pessoas, falando que não merece ganhar o prêmio porque ganha dinheiro, falando que não merece porque o Albert já tá começando a ameaçar um pouquinho o jogo deles, então tem que fazer isso, deixar ele jogar e depois queimar ele. Será que isso vai agradar a Maria Dolores lá em Uberlândia? Será que isso vai agradar a Dona Sofia que até então tava assim, nossa, mas o Sasha é tão bonzinho e tal, poxa, mas eu tô vendo agora um Sasha diferente. Lógico, porque tiraram o Zelov. Burrice. Não burrice, desculpa, porque muita gente quis fazer isso, mas eu não acho inteligente. O Zelov, ele dava o enredo pro Sasha e o Zelov nunca ia tirar o prêmio do Sasha. A Gisele, ela dá o enredo pro Sasha, a Gisele nunca vai conseguir tirar o prêmio do Sasha. Essa galera, enquanto tá lá, o Sasha consegue se colocar na posição de coitado. Mas na hora que essa galera saiu, o Sasha vai brigar com quem? Com o Gilson? Vai brigar com o Albert, que fica sempre discutindo de forma polida? Vai brigar com a Flor, que é mais malandra que a malandragem? A Flor, a Flor é mais malandra que a malandragem. Na hora que menos esperar, a Flor vai dar-lhe uma voltinha ali, já deve ter um monte de gente aqui. Cairo, você é isso! Cairo, você é aquilo! Mas, pô, eu adoro reality, cara, a graça do reality é isso. Jane Moreira, vendendo as coisas da Flor, não compra o apartamento do Sá. Que é isso! Ele já falou que ele deu só a entrada, ontem ele falou com a Gisele, coisa pouca, negócio de 500 mil reais, mas, pô, Ipanema é barato. Caro é... Ipanema é baratinho, pô. Mas, ó, é lógico que eu adoro esse jogo, tá? Se o Sacha for esperto e a torcida dele aqui fora, não tem erro. Agora, se ele der um vacilinho... Hum, hum, ah, Dona Maria Dolores, vai ficar pensando assim, meu Deus, cadê aquele homem que eu gostava? Tem isso, tá? Reality Show é dinâmica e essa fazenda já provou o que é. Mas, óbvio que isso tudo que a gente fala aqui, eu também não sou burro, tá, gente? Eu sei que o Sacha tem 90% de chance de ganhar esse prêmio, só que a única graça que tem, e outra coisa, torcedor do Sacha, não adianta ficar puto. Ai, porque só fala do Sacha. Gente, só sobrou o Sacha pra falar, né? Tiraram o Zé Love, se não tivesse tirado o Zé Love, a gente tava falando, Zé Love, Sacha, Gisele, aí vão tirar a Gisele, aí vão tirar o Fernando. Então, assim, acostumem-se, tá? Vai sobrar só o Sacha pra falar. O meu perfil, Cairo Jardim, não é ficar babando o ovo do Sacha, eu vou falar o que ele tá fazendo certo, o que ele tá fazendo errado. Obrigado por quase 3 mil, obrigado por quase 3 mil pessoas na nossa live, porque eu poderia tá fazendo o que quase todo mundo tá fazendo, que é ficar aqui só elogiando o Sacha pra raipar em cima da torcida dele, que é uma torcida apaixonada, que tem todo o direito de votar como quiser, mas que tem que pensar no jogo aqui fora, igual ele pensa lá dentro, senão pode dar B.O. lá na frente, tá?